Afonso Henriques de Leão Barreto é um escritor brasileiro pré-modernista, nascido em 13 de maio de 1881 e falecido em 1 de novembro de 1922. Descidente escravo, sentiu na pele a exclusão social devido a sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. Além do alcoolismo, enfrentou diversos problemas de saúde em sua vida e foi internado em um hospício por mais de uma vez. O grande artista, que tem uma vasta criação de obras, que traz de forma realista uma visão crítica da sociedade brasileira. O escritor trabalha também com a ironia, não só a temática nacionalista, como também discute as diferenças sociais e a questão do preconceito racial. Como escreveu em seu diário íntimo, a capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Lima Barreto era filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária, Amália Augusta. Sendo ambos mestiços e pobres, sofreu muito com o preconceito a vida toda e infelizmente o escritor e jornalista perdeu sua mãe aos 7 anos de idade, ficando o álcool de mãe. Porém, o seu afilhado do Visconde de Ouro Preto fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Além disso, ele teve uma árdua luta contra preconceitos raciais, pois naquela época a dificuldade enfrentada pelos negros na sociedade eram as lutas de classe e recordações da escravidão, sobretudo pelo fato de que sua mãe era uma ex-escrava. Lima Barreto é dono de uma vasta obra. Escreveu romances, contos, poesias e críticas. Em seus trabalhos abordava principalmente injustiças sociais, com críticas ao regime político da República Velha. O autor possui estilo despojado, coloquial e fluente. E suas obras destacam-se Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, Triste e Fim de Policarpo Quaresma, 1911, Numa e Ninfa, 1915, Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, 1919, Os Bruns Vundangas, 1923, Clara dos Anjos, 1948, Diário Íntimo, 1953, e Cemitério dos Vivos, 1956. 5 curiosidades sobre Lima Barreto que você provavelmente não sabia. O escritor era o filho mais velho da família e teve três irmãos, Evangelina, nascida em 1882, Carlinda em 1884 e Elezer em 1886. Outra curiosidade é que ele foi alfabetizado pela sua mãe. Manicomos, aliás, foram recorrentes na trajetória do escritor. Após o pai dele ter sido internado, Lima Barreto, por seu primogênito, passou a cuidar dos irmãos durante sua vida. O autor foi internado em instituições do tipo duas vezes. Lima Barreto estudou Engenharia Civil na Escola Politécnica. Durante todo o curso, ele teve dificuldades com as disciplinas de cálculo. Essa é uma das poucas fotografias que mostram Lima Barreto na Escola Politécnica. E a última curiosidade é, ele morreu após diversas internações em hospitais psiquiátricos por causa de sua constante depressão e alcoolismo em 1922, aos 41 anos.